Vamos aí, meninas! Vamos conhecer agora um artista plástico de Caratinga, lá no Vale do Rio Doce, que juntou duas paixões, a filha e a edição de vídeos, para criar um canal no YouTube. E ficou legal! Vamos lá ver! O Arfamos em Minas de hoje está aqui em Caratinga e a gente veio conhecer mais uma daquelas histórias que a gente fica encantado. Para começar, eu vou apresentar os personagens de hoje. Primeiro a... Marcelinha! Ei, Marcelinha! E o pai dela, o Marcelo Robocop, tá bom, Marcelo? Oi, tudo bom, Lu? Tudo bem, e aí você? Tudo bem! Agora, você imagina o que vira se a gente pegar essa fofura aqui e misturar com um pai cheio de criatividade que gosta de editar e filmar, né, Marcelo? O que vai dar, hein? Pois é! O que deu essa história? Isso acabou dando no quadro Travessuras da Marcelinha no canal do YouTube. Bacana! Vamos contar um pouquinho de Travessuras da Marcelinha? Cadê? Vem cá, Marcelinha! Vem aqui para o colo do pai, que a gente quer que você conte essa história também! O que é o canal? Pois é, então. A verdade, o intuito nem era fazer um canal no início, como ela é a minha primeira filha e tudo, eu decidi fazer as filmagens, era só para aguardar mesmo com o arquivo pessoal. Porém, como a medida do tempo foi passando, ela começou a pegar gosto pelas coisas, eu comecei a colocar no YouTube, mesmo para ficar salvo de backup, se algum dia perdesse os vídeos. E aí o pessoal começou a assistir e comentar, eu vi o vídeo dela, eu vi o vídeo. E aí despertou o interesse dela também de ficar se vendo na televisão e aí acabou a gente empolgando com essa história de vídeo aí e continuamos aí fazendo para o canal Travessuras da Marcelinha. E você gosta de gravar os vídeos para o seu canal, Marcelinha? Sim! Sim? Qual que é o vídeo que você mais gostou até hoje? Barata! Da barata? Depois eu quero que você me conte essa história, viu? Me conta, e vocês dois que fazem tudo? Pois é, então, eu por eu gostar sempre de edição, de filmagem, essas coisas, de cinema e tudo, eu sempre faço ali a parte das filmagens, da edição, ela participa e depois eu vou dando os acabamentos ali até o vídeo ficar pronto. E as histórias, esses roteiros, quem que cria? Pois é, então, no início eu queria muito gravar as coisas com ela e eu via que às vezes ficava uma coisa ali que ela não estava afim, então não rendia. Eu ficava o dia inteiro ali e ela não fazia. E aí, a partir de uns dias para cá, eu decidi que eu ia deixar por conta dela. Então, às vezes, agora ela acorda animada, falando, pai, vamos filmar, vamos filmar. Aí é nesses dias que tudo acontece. No início, ela era mais por mim. Eu ficava gravando e ela até que não tinha muito interesse nisso. Mas a partir de uns dias que ela começou a ser reconhecida no supermercado, o pessoal falando que via os vídeos dela e a diretora da escola falando que viu também. E um dia que o vídeo foi exibido na escolinha, ela empolgou com essa história que o pessoal estava vendo. E agora ela mesmo me cobra agora. Pai, a gente tem que filmar, que a tia do supermercado pediu, ou a tia da escola pediu. Aí eu aproveito essa oportunidade aí para sempre estar filmando alguma coisa com ela. É hora do show! É hora de show! Sabe o que eu estou querendo agora? Estou querendo ir lá na sua casa para ver como é que vocês fazem esses vídeos. Podemos? Vamos? Sim! Então vamos! Então vamos lá. Então agora vamos conhecer onde que a mágica acontece, né? Aqui é o estúdio do Marcelo e da Marcelinha, não é isso? É o lugar da bagunça. Aqui é o lugar improvisado que a gente faz. A maioria das coisas é aqui nesse... Um croma improvisado aqui. Antes isso aqui era o lugar da minha esposa fazer as coisas, lavar roupa, essas coisas assim. Mas a Marcelinha meio que tomou isso dela aqui, né? E a gente chegou aqui, a Marcelinha já correu e trocou de roupa, né Marcelinha? Você vestiu de quê? Mulher maravilha! Você gosta da Mulher Maravilha? Sim! Sim? E você já fez algum vídeo da Mulher Maravilha? Sim! Sim? Você voou no vídeo? Sim! E no final, o que aconteceu no final? Estava comendo uma... Rosquinha! Uma rosquinha! O que foi o making of desse vídeo? Então, a gente precisou de utilizar o croma, né? Para fazer as partes dos voos, as partes que ela acabou descendo ali na cidade, dos saltos e as explosões. Então, aí acabou no final tendo um resultado bem legal, bem divertido. Inclusive, na parte do voo, né? Como a maioria das coisas que eu faço tem que ser improvisado, eu acabei colocando uma mala, né? Uma mala deitada e acabei deitando ela sobre a mala e acabei ligando o ventilador para que desse o vento no cabelo e tal. E aí, no final, o resultado ficou legal. Agora, além desse, teve um outro que a gente achou talvez super divertido, que foi qual, Marcelinha? Barata. Porque o papai colocou marinha e depois virou barata. Sério? E você ficou com medo? Ficou? Mas a barata era de verdade ou não? Era. E aí? A barata era de verdade? E a mamãe que a matou. Sério? Ah, barata! Ah, barata! E eu me realizo com isso, que tipo, quando eu era mais jovem, eu queria mexer com produção, essas coisas. E aí eu já junto a parte do pai babão de poder me orgulhar das coisas dela e aí vou colocando pra fora a minha paixão por edição aí, que eu não tenho nada de profissional, eu só por gostar mesmo. E aí eu me divirto aqui. E aí eu me divirto aqui. E aí eu me divirto aqui. Através de vídeos e tal, eu fico muito orgulhoso. E você, Marcelinha, você gosta de fazer os vídeos com o papai? Gosta? Sim. Sim? Você se diverte com o papai? Sim. Sim? E qual que é o próximo vídeo que você quer fazer? Elsa. Da Elsa? O que o pessoal tem que fazer? Escrever. E deixar o que lá? Um like. Um like, né? Adorei. Brigadão, Marcelinha, eu posso te dar um beijo? Pode? Brigada. Mas é brigadão, é um prazer te reencontrar, viu? Então, gente, inscrevam-se no canal Travessuras da Marcelinha. E hoje a gente fica por aqui. Até o próximo. Tchau. Tchau. Que coisa. Tá aí. Alegria, alegria, alegria. Olha, se você tem alguma sugestão, tá? Pode mandar pra gente, viu? Pode mandar pelo nosso WhatsApp mesmo, né? 82720020. Tá vendo? 82720020. Às vezes você tem, olha, tem uma coisa legal pra mostrar. Nós chamamos em Minas. Nós vamos lá. A Luciana Cataíra vai mostrar pra gente aí o que que acontece nas Minas Gerais. Lembrando do meu Instagram também, né? Pode botar aí. Esse é o único que eu tenho, tá, gente? Tá surgindo um monte de fake aí. Não entra em outro. É só esse que eu tenho. Mauro Tramonte Real. É o único. Não tenho mais. Deixando claro aqui, tá? Mauro Tramonte Real. Entra lá.